Olha aqui gente, hoje nós estamos na feirinha da Brua e das Fogosas aqui em Limbreiro do Norte Noite de Natal é assim em Limbreiro do Norte, feirinha, a tradição das Bruas e das Fogosas Brua e Fogosas esperando pelos clientes Tudo bem? Tudo bom? Gana né? Com uma chuvinha estamos aguardando que os clientes venham né? Comprar né? Tudo bom? Começou que hora? 5 horas da manhã Ah, passou o dia Toninho aqui? Aqui é o pé de moleque? É, esse aqui é o pé de moleque, esse aqui é o grude Sabe quanto o pé de moleque? 5 reais, daqui é 5 reais, daqui é 8 Opa É a Fogosa esse ano? 3 reais 3 reais a Fogosa A Brua é 4 reais uma bruda, ele é 8 reais que é 2 Que bom Esse aqui é o, é também? Esse aqui é o pé de moleque também Só tem esse pacote aí É de meio quilo aí é não? É, esse daqui é 10 reais É o de meio quilo, é o peso aí? É, não, isso é vende no pedaço Ah, o pedaço certo? Ah, tá certo Vende no pedaço Beleza Pronto Vamos aguardar aqui O povo volte, né? Depois da chuva Belezinha, vamos comprar aqui a Fogosa, a Brua Não, é lá no Cordearia Cordearia É lá em Luiz da Brua Há quantos anos será que já vende o Luiz da Brua fabricado? A gente já tá com bem, bem, acho que já tem 20, 30 já Certo Mas já desde o tempo do pai dele, né? Ah, certo O pai dele é quem fazia Já é uma tradição de família, né? O pai dele ganhou hoje Vamos rodar uma pinheira Que não é o nome do canal, você falou? Itamafimachas Itamafimachas É Tá aqui as boas do homem, ó E aí, meu querido, você tá aqui Maravilha, cara Aí é sucesso, não é não? É, que coisa boa, viu? Show de bola Ele é, que coisa boa Obrigado.